Música Você que assistiu a nossa última teleaula já sabe que o alumínio é um metal muito sofisticado. Você viu como ele é leve, resistente, durável, é até versátil. Pois bem, hoje você vai aprender muito mais. Você vai ver como é o processo de transformação do alumínio, desde a bauxita, que é o minério de onde ele vem, até o alumínio, como a gente conhece. Prontinho para ser usado. Você vai conhecer as três etapas principais da produção de alumínio. A obtenção do minério, ou seja, da bauxita. A etapa seguinte, que é a obtenção da alumina. E, finalmente, a obtenção do alumínio propriamente dito. Além disso, nós vamos ver como é que se pode explorar a produção do alumínio sem agredir o meio ambiente. Pronto para estudar o assunto? Legal. Pois estudar é a única solução para quem quer aprender mais sobre os materiais. Não tem solução, não, não. Como é que é, Edgar? Ah, nada. É que eu estava aqui pensando que a gente estudou um monte de coisa sobre a história do alumínio, mas ainda não compreendeu como que é o processo de obtenção dele. Ah, e é isso que não tem solução, é? Não, não. Tem sim. Bom, olha aqui. Como a gente sabe, o alumínio é encontrado com muita abundância na crosta terrestre, hein? Ah, claro. O alumínio é fácil de encontrar porque cerca de 8% da crosta terrestre é alumínio, hein? Certo. Só que ele não vem puro, mas na forma de minério. A bauxita, que não se parece nada com o metal. Pô, e é aí que a porca torce o rabo, viu? Porque o processo para tirar o alumínio da bauxita é muito complicado. Olha aqui. O processo de produção do alumínio hoje em dia ainda é sofisticado, mas já não é mais tão complicado como era antigamente. Por isso, ele já não é mais tão caro como era algumas décadas atrás. Mesmo assim, ele não é dos metais mais baratos. Mas para um país que conta com boas reservas, energia elétrica abundante, mão de obra qualificada e ainda indústrias com bom nível tecnológico, a produção do alumínio é cada vez mais fácil. E esse é o caso do Brasil. O nosso país conta com a terceira maior reserva de bauxita do mundo e tem tecnologia de produção e mão de obra bem qualificado. Isso quer dizer que o Brasil domina bem todas as etapas do processo de obtenção do alumínio, que você vai conhecer agora. O processo de obtenção do alumínio passa por três etapas. Obtenção do minério, obtenção da alumina e obtenção do alumínio. Agora é só estudar cada um dos três. Vamos estudar uma por uma. Preste atenção que você vai dominar a exploração do alumínio. Vamos ver agora como é a obtenção do minério que contém o alumínio, a alumina. A bauxita, que é o minério de onde se retira o alumínio, foi formada pela decomposição de rochas alcalinas. Durante milhões de anos, as chuvas penetraram no solo e decompuseram as rochas, formando argila. E essa argila contém óxido de alumínio hidratado, que também se chama alumina. Quer ficar por dentro da alumina? A alumina é um composto químico formado por dois átomos de alumínio e três átomos de oxigênio. Agora que você já sabe de onde vem o minério, vamos ver como se obtém a alumina. Para se obter a alumina, é preciso retirar as impurezas da bauxita. Por isso, a bauxita é triturada com soda até formar essa mistura, que será aquecida sob alta pressão para dissolver a alumina. Depois, a sílica, que é uma impureza, é eliminada, enquanto outras impurezas serão separadas por sedimentação. Na sedimentação, as partículas sólidas que estão em suspensão num líquido vão se sedimentando, isto é, vão se depositando no fundo do recipiente. E depois que a solução está sedimentada, temos o aluminato de sódio, que é colocado num precipitador. E ali, se obtém a alumina hidratada. Hum, a alumina hidratada. E daí, para chegar no alumínio, dá licença aqui um pouquinho. Bom, a alumina hidratada... Pode ser utilizada num monte de coisas, mas para se transformar na matéria-prima da produção do alumínio, ela precisa perder o hidrato, ou seja, perder a água. Ah, é? E para isso, ela vai para os calcinadores, para ser aquecida a mais de mil graus. Bom, só está faltando uma coisa, a obtenção do alumínio mesmo. Para obter o alumínio, é preciso retirar o oxigênio que está fortemente ligado à alumina. E isso se faz aqui, no forno eletrolítico. A alumina é dissolvida em um banho químico à base de floretos. E no momento em que a corrente elétrica passa através desse banho químico, acontece uma reação, e o alumínio se separa da solução e libera o oxigênio. Daí, ele vai para uma fornalha para a fabricação das ligas e a produção dos lingotes. Como você deve estar imaginando, quando a gente adiciona outros elementos ao alumínio, isso melhora suas propriedades mecânicas. Ele ganha maior dureza e maior resistência à tração, por exemplo. O alumínio puro, ele é menos resistente, mas é usado em certas embalagens, em alguns motores e condutores elétricos. Isso, ele é usado em motores. Será que vai poder ser usado no motor do nosso kart? Bom, aí a gente precisaria estudar as alternativas, né? É, a gente precisa começar a pensar no motor, viu? E de preferência um motor que não provoque poluição. Porque já está assim de carro fazendo fumaça no Brasil. E a gente não vai querer colocar mais um, né? É, mas acontece que a obtenção do alumínio também é poluente. E se nessa hora não se tiver cuidado com o meio ambiente, o estrago é grande, viu? O estrago pode ser mesmo muito grande, tanto na exploração da bauxita como na produção do alumínio. Começa que para extrair o minério, é preciso arrancar toda a vegetação do local da jazida. E toda a camada fértil daquela terra pode ir para o vinagre. Nós vamos investigar agora mais sobre os cuidados que a gente precisa ter na exploração do alumínio. Como é possível explorar o alumínio sem destruir a natureza? O solo e a vegetação do local da jazida devem ser reservados para depois serem repostos no local após a extração do minério. As etapas da produção do alumínio geram efluentes, quer dizer, resíduos sólidos e líquidos que são altamente poluentes. Nesse caso, é preciso tratar esses efluentes, recuperando, por exemplo, a soda cáustica que existe neles. Nesse sentido, são construídos lagos artificiais impermeáveis, onde os resíduos são sedimentados no fundo, assim a água pode ser reaproveitada. Não só é possível produzir sem poluir, como também é possível aproveitar cada vez mais o alumínio. Olha só, Edgar, aqui está dizendo o seguinte. Hoje em dia, com apenas 16 quilos de material, é possível fabricar mil latinhas de bebida. Até bem pouco tempo atrás, para fabricar essas mesmas mil latinhas, eram necessários 74 quilos de aço. É mole? E tem outra vantagem super importante. O alumínio é totalmente reciclável. Com apenas 5% da energia que foi gastada para produzir um lote, dá para reciclar tudo de novo. Então, quem está jogando latinha no lixo, está jogando dinheiro fora. Exatamente. Dá para juntar, vender, economizar mais e poluir menos. Hum, gostei de ver, Edgar. É ecologicamente correto. É. Está certo ele, está certo você, que está ligado até agora para aprender um pouco mais sobre um material tão importante como o alumínio na indústria moderna. Bom, por hoje... Hum, chega, né, Edgar? É. Mas não pode ficar por aí, não, hein? Exatamente. Você tem que ler as aulas, fazer os exercícios, que você vai aprender muito mais sobre o alumínio. Agora, está na hora da revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente estudou um material muito importante para a indústria moderna, o alumínio. E a gente conferiu as etapas do processamento desse metal, acompanhando todos os passos para a obtenção do minério, para a obtenção da alumina e, finalmente, para a obtenção do alumínio, propriamente dito. Além disso, você conheceu algumas formas de controle da poluição ambiental causada pela exploração do alumínio. Você viu quanta coisa boa o alumínio traz para a indústria? Pois é, é só saber como usar. Portanto, não deixe para depois. Comece a estudar agora mesmo o alumínio nas suas aulas sobre materiais. Falamos? Combinados? Pois muito bem. Então, bons estudos e até a próxima. Então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Olha, nós aqui do Telecurso 2000 queremos ouvir você. Queremos saber como você está acompanhando as aulas aí da sua casa, da sua empresa, sindicato, paróquia, associação de moradores, ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para você entrar em contato conosco, é muito fácil. Pegue uma caneta que eu vou dar o nosso endereço para você mandar sua carta com suas sugestões ou impressões sobre o Telecurso 2000. Escreva para... Telecurso 2000 Caixa Postal 2000 Rio de Janeiro RJ CEP 2001 Traço 970 Anotou? Então a gente aguarda a sua carta. Bons estudos e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto